DJ Russo, não dá, não dá, não dá Se quiser exclusividade, é só na LF Funk Sem tempo pra perreco, segue cada um na sua caminhada Sem inimigos à vista, eu já ultrapassei a linha de chegada Indeciso se jogo na pista, BM, adventura e ocarenada Pique é sempre nós que tá levando uma, zerando a quebrada Trombuzelica, carburando o gelo, as bebê passa mexendo o cabelo Do meu lado cê vai parecer modelo, tu me persegue, elas reconhecem Marola, perfume, contato e dinheiro, mas nunca fui de ter vaidade Vou no meu corre, atravesso a cidade, volto pro morro na mesma passada Deslacra de gol de brindo com os de verdade E quantas vezes nós já se fez de surdo, quantos pensou que nós não tinha futuro Porque nós nunca fica em cima do muro, é o que faz acontecer no bagulho Com pilantragem não me misturo, nós porta nós não gosta de andar duro Nós gosta de rouca e de fazer barulho Eu tô jogado no mundo e elas também tão Vai entrar na chapa dos menor que então Nós é isso, vida sempre de a milhão Sem emoção, sem coração Eu tô jogado no mundo e elas também tão Vai entrar na chapa dos menor que então Nós é isso, vida sempre de a milhão Sem emoção, sem coração DJ Russo, não dá Não dá Tipo o Galo Não dá DJ Russo Sem tempo pra perreco, segue cada um na sua caminhada Sem inimigos à vista, eu já ultrapassei a linha de chegada Indeciso se jogam na pista, BM, adventura e ocarenada Pique é sempre nós que tá levando uma, zerando a quebrada Trombos, ele que é carburando o gelo As bebê passa mexendo o cabelo O meu lado cê vai parecer modelo Tu me persegue, elas reconhecem Marola, perfume, contato e dinheiro Mas nunca fui de ter vaidade Vou no meu corre, atravessa a cidade Volto pro morro na mesma passada Deslacra de gol, de brindo, custo de verdade E quantas vezes nós já se fez de surdo Quantos pensou que nós não tinha futuro Porque nós nunca fica em cima do muro Pra que faz acontecer o bagulho Com pilantragem não me misturo Nas portas nós não gosta de andar duro Nós gosta de rouca e de fazer barulho Eu tô jogado no mundo e elas também tão Vai entrar na chapa dos menor que então Nós é isso, vida sempre de a milhão Sem emoção, sem coração Eu tô jogado no mundo e elas também tão Vai entrar na chapa dos menor que então Nós é isso, vida sempre de a milhão Sem emoção, sem coração Não dá Não dá Não dá